O caminho das estrelas é o livro que o senhor vai lançar dia 14 de setembro aqui em Paraupebas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa grande conquista na sua carreira, mais uma. Eu gostaria, Sr. Luiz, que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua obra. É uma obra realmente especial para mim, é um filho especial, Caminho das Estrelas, que surgiu a partir de uma experiência que eu tive. Em 2013, quando eu fiz o percurso do Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, é um percurso, para quem já ouviu falar desse caminho, ele ficou famoso mundialmente a partir da obra de um escritor brasileiro, do Paulo Coelho. E, em 2013, eu resolvi fazer. São 800 e poucos, 220 quilômetros, que começam na França, numa cidadezinha de fronteira, Saint-Jean-Pied-de-Portes, e atravessa toda a Espanha, vai parar na cidade de Santiago de Compostela. Então, eu fiz essa aventura e fui escrevendo um diário e achei que seria interessante compartilhar essa experiência com outras pessoas. Então, foi assim que surgiu o livro, né? E esse livro realmente, ele é especial, realmente foi uma grande conquista. Nós tivemos aí um processo de escolha de editora, né? Porque esse campo é muito complicado, muito difícil, muito seletivo. Para um escritor, hoje, conseguir uma editora de porte que cumpre sua obra, né? Que invista, é uma coisa rara. Então, eu tive a felicidade, eu mandei um trechinho, né? Para várias editoras e tive a felicidade de ter a resposta positiva de três. Então, já começou assim, o Caminho da Estrela começou grande, né? Tive o privilégio de escolher entre três grandes editoras. Então, fico muito feliz, é uma realização. Meu primeiro livro, como grande parte já conhece, O Escorpião e a Borboleta, foi uma experiência, né? Começamos com uma editora pequena, uma editora nacional, mas que não tinha, assim, grande visibilidade no cenário de publicações, no cenário editorial. Então, foi uma experiência para abrir caminho, né? Na verdade, eu comecei a escrever muito antes do Escorpião e a Borboleta. Então, quando eu percebi que esse livro, ele ia dar certo, foi quando eu resolvi lançar primeiro o Escorpião e a Borboleta. Era como aquele filho que vem preparar o caminho, né? Para a gente conhecer esse mercado, né? Para conhecer esse processo editorial. E assim surgiu. E eu posso dizer, sem modéstia, que é uma obra muito especial. Uma obra, assim, que... Eu ainda me emociono quando eu releio. Então, eu estou apostando que o nosso leitor vai ter uma boa surpresa. Ele vai se encontrar nessa obra, O Caminho das Estrelas. Qual é o local onde vai ocorrer o lançamento do seu livro? Esse lançamento nós vamos fazer de forma especial. Aqui em Parauapebas, nós conseguimos, com a editora, autorização para fazer primeiro aqui, que geralmente eles querem fazer primeiro no Circuito Nacional. Mas nós conseguimos fazer de forma inédita aqui em Parauapebas. E ele será agora, no próximo sábado, no dia 14 de setembro, às oito horas da noite e tive a felicidade de coincidir com a primeira feira pan-amazônica aqui em Parauapebas. Então, é um evento literário grandioso. E até nisso nós tivemos sorte, né? Então, nós já vamos lançar esse livro na feira literária. Então, dia 14, lá na Praça de Eventos, onde está sendo montada uma grande estrutura. Então, à noite, às oito horas em ponto, nós teremos uma cerimônia muito bonita para lançar de forma muito especial essa obra, O Caminho das Estrelas. E os leitores que quiserem adquirir a sua obra, eles podem fazer isso de forma antecipada ou só lá no evento? Só lá no evento, a editora liberou uma pequena quantidade, e nós vamos estar com essa quantidade lá à disposição. Porém, logo em seguida, inclusive, o leitor que quiser, ele pode também fazer sua reserva antecipada, porque outra quantidade vai chegar logo após o evento. E após o lançamento, o leitor terá a opção também de comprar pela internet, nas grandes livrarias, em vários sites. E a partir do dia 14, o livro estará disponível de forma virtual. nas grandes livrarias. Basta acessar, e além do livro físico, tem também o e-book que a editora lançou. Então, de forma inédita, o público vai conhecer esse livro no dia 14, vai poder adquirir lá na Feira do Livro, na Praça de Eventos. Mas, após isso, ele tem essa opção também de comprar nas grandes revendedoras espalhadas por esse Brasil afora. Além do lançamento, o senhor disse também que vai ter outros lançamentos em outras cidades, é isso? Vai ter outros lançamentos, nós vamos lançar regionalmente, nós vamos ter evento em Marabá, nós teremos um lançamento estadual na capital, em Belém, e após a gente vai para o Circuito Nacional. Também é uma grande honra, acredito, que para o público paraopebense estar sendo representado nesse mundo literário. Pelo senhor, por essa grande obra, acredito que vai ser um sucesso. O senhor gostaria de deixar algum recado para os seus leitores, para os seus fãs, as pessoas que acompanham o seu trabalho? É uma grande honra para mim poder oferecer essa obra à nossa população de paraopebas e, depois, à população do Brasil e, quem sabe, ao mundo. Eu quero dizer para o leitor que a minha intenção principal com esse livro é fazer com que ele conheça um pouco da experiência que eu tive. Uma experiência que, se a gente contar, vai ficar superficial. Então, nada melhor do que um livro onde eu coloco, assim, de alma aberta o que eu vivi, tudo o que eu passei, as conquistas, né? A nossa relação durante a caminhada, o que isso trouxe para a minha vida. Então, eu quero transmitir isso para o leitor e eu quero que o leitor caminhe comigo, porque, ao ler o livro, ele vai sentir como se ele estivesse lá no caminho de Santiago de Compostela. Ele vai sentir cada ladeira, cada curva, cada albergue. Ele vai conhecer comigo cada cidadezinha, cada vilarejo. Ele vai se emocionar, ele vai sorrir, ele vai chorar. Então, esse é o espírito da minha obra. E um outro objetivo é fazer com que o leitor tenha vontade de colocar a mochila nas costas e correr para o caminho de Santiago. Essa é uma experiência que eu tenho certeza que vai passar isso para o leitor. Ele vai caminhar comigo e vai sentir vontade de conhecer, de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então, eu já agradeço. O público está respondendo muito bem. Nós estamos com um grupo na rede social, um grupo no WhatsApp, que as pessoas estão vindo, estão entrando voluntariamente, a partir do link que a gente divulga. E a resposta está sendo maravilhosa, muito surpreso. Eu já agradeço a esse público que está ansioso, está querendo que chegue logo esse dia. E, com certeza, no dia 14, você vai ser contemplado, você vai ser agraciado com um grande momento, um momento muito bonito, com muita emoção. Nós teremos aqui a Academia Regional de Letras, que é a LERP, Academia de Letras de Rondon e Região, que engloba os municípios da região sul e sudeste do Pará. Essa academia vai dirigir essa cerimônia de lançamento. Então, vai ser uma coisa assim, realmente, vai ser um brinde a esse público que tem acreditado no nosso trabalho, que tem acompanhado, que está ansioso para ler o caminho das estrelas. Então, com isso, eu agradeço e convido todo mundo, quem gosta de ler e quem não gosta de ler também, porque quem não gosta, se ler um parágrafo do meu livro, ele não vai querer parar. Ele vai passar a ser um leitor. Então, todo mundo, no dia 14, às 8 horas da noite, lá na Praça de Eventos, para essa grande festa, essa grande comemoração, para que a gente conheça, realmente, o caminho das estrelas. Eu agradeço a sua visita aqui hoje, essa oportunidade de compartilhar um pouquinho dos detalhes dessa obra. Eu já estou ansiosa para ir. O Portal F5 também vai estar lá, cobrindo a feira. A gente já está pautado. E eu desejo um grande sucesso para o Senhor. O Senhor merece. O livro vai ser... Já é. Já se tornou. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. E aí ... ...